Para o presidente do PMDB piauiense, o governador acerta ao mudar critérios para a escolha de dirigentes na educação e na saúde. O deputado arrisca até uma nota para o governador. Se você me perguntasse uma nota, eu diria que esse início aqui, o governador está com a nota aí beirando a um 10. Está começando muito bem, com muitas boas intenções, com muitos bons propósitos e fazendo a coisa correta. O deputado também coordena a bancada do Piauí no Congresso Nacional e confirma acordo fechado para os cargos federais no Estado. Nós temos hoje três senadores que são da base do governo, o Elton Dias, o Ciro Nogueira e o João Vicente Claudino. E temos oito dos dez deputados federais que são da base do governo. O que vai acontecer, como é um governo de continuidade, o que vai acontecer é que na grande maioria dos cargos continuará o mesmo gestor que está à frente. E o segundo escalão do governo federal, o Piauí terá participação? Nós estamos bastante confiantes de que o governador do Piauí, o Wilson Martins, indicará o presidente da Codevasse. Isso é muito importante para o Piauí, porque hoje a Codevasse é um órgão muito importante para o nosso Estado.